A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 1 a 4 Um dia Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou um de seus discípulos pediu-lhe Senhor ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos Jesus respondeu, quando rezar-lhes dizei Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino Dá-nos cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados Pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores e não nos deixes cair em tentação Caríssimo irmão, caríssima irmã, é preciso aprender a rezar Reportamos-nos aqueles gestos bonitos, quando crianças e os nossos pais nos colocavam de mãos postas Ou nos ensinavam a traçar o sinal da cruz Ou quando eu me encontro com crianças que têm um santo orgulho de dizer Já sei rezar o Pai Nosso, Ave Maria Mas nós todos, independente da nossa idade, precisamos reaprender continuamente a rezar Jesus rezava, a oração, em primeiro lugar é a linguagem entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo Depois, Ele nos ensina, chamando a Deus de Pai, abrindo-nos para a realidade do Reino de Deus Dispondo-nos a cumprir a sua vontade, a santificar o nome de Deus Ele nos ensina a rezar, abrindo-nos para a sua providência que nos dá o pão de cada dia Comprometendo-nos com o perdão E dando-nos a certeza de que para livrar-nos do mal Quem nos ajuda a superar a tentação É a ação amorosa do Pai do Céu Aprendamos de novo a rezar É palavra de vida eterna